MALANDRAGEM O METOR PUNEQUI, O CONTOR DELEGADO, A CRIANHA DE FRENTE, MALOCOS VAGRANDO O PILAR PUNEQUI, VIVE CONDADO DA JURISTIÇÃO SE APRESENTOU COMO EMBANDILISTA, VAZER QUE PREGAR E DEALTEMENTO ESVIADO O TALARGEM, NA CIVO DA FEIRA POR OU FATURRO, DE BANDEUJÁ ENTREGANDO UM APA DO RUCO E A CAÍDA ESTRATÉLICA RAUDA ZONA ZOOM O sarafirou no salão da treinado, da barra da tejuva até o caju De barão de mala, até o barapuna, da sertão do fracassi Até a magoa do acolho, e a mata gritava Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver É que este safado, pega aquele fone E ela é um sacode pra ele acolher e a mata gritava Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver Esse filho do chuta pega aquele negócio E passou o rosto dele pra ele atender Malandragem fica esperta com esse bocadirada Que é vacilante, sua visão da morte Pra não dar mole a esse bocadirada Que é vacilante, ele foi na delega Cadu-se a boninha de frente, maloca o flagrante Bonitou, bonitinho do outro delegado Com a boninha de frente, maloca o flagrante O vilacruz que me estive voltando na jurisdição Se apresentou com o relógio de vista Mas esse vilacruz tem um tremendo espinho O salatário nascido das leiras com o flagrante E você já entrega-se no mapa do mundo E a taísta estrada e a escala da jornada O saratão está dando a verdade Da barra da juca até o caju De barão de bala até o saratuna Da central do Brasil até o apuacu E a mata de data Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver É que esse sapato, venga Quem me pode ver é que o sacode pra ele atender E a mata de data Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver Esse filho do chula, venga Quem me pode ver é que o sacode pra ele atender Pegue esse cara Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver É que esse sapato, venga Quem me pode ver é que o sacode pra ele atender E a mata de data Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver Pega, pega, pega esse caralho Pega ele, segura ele, segura ele, pra todo mundo ver Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver É que esse sapato, venga Quem me pode ver é que o sacode pra ele atender E a mata de data Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver Segura ele, segura ele, segura ele Pega, pega, pega ele, segura ele, segura ele Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver É que esse sapato, venga Quem me pode ver é que o sacode pra ele atender E a mata de data Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver